E isso é Ivan Vaqueiro, Rafinha na tecla, puxando tudo Milmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins A vida é dura, eu sei que é, mas acredito em Deus Eu tenho muita fé e vou vencer, vou chegar lá Quem quiser falar de mim, pode falar Enquanto isso eu vou lutando, batalhando, acreditando Abrindo uma porta por vez É fácil ficar me julgando, se não conhece a minha história Não sabe o que eu passei Se quiser falar, falar, mas acredito que eu vou chegar lá Se quiser julgar, julgue aí, mas quando eu vencer esquece de mim Se quiser falar, falar, mas acredito que eu vou chegar lá Se quiser julgar, julgue aí, mas quando eu vencer esquece de mim A vida é dura, eu sei que é, mas acredito em Deus Eu tenho muita fé e vou vencer, vou chegar lá Quem quiser falar, quem quiser falar, quem quiser falar de mim pode falar Enquanto isso eu vou lutando, batalhando, acreditando Abrindo uma porta por vez É fácil ficar me julgando, se não conhece a minha história Não sabe o que eu passei, não sabe o que eu passei Se quiser falar, falar, mas acredito que eu vou chegar lá Se quiser julgar, julgue aí, mas quando eu vencer esquece de mim Se quiser falar, 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 mas acredito que eu vou chegar lá Se quiser julgar, julgue aí, mas quando eu vencer esquece de mim Sucesso, agito, tá pisada Minha amiga Jair, o manco, lava rápido, vitória, tamo junto Você pisou no sentimento mais bonito que existiu em mim Mas que coração ruim Suas desculpas, sua saudade não vai mudar O que causou, agora o que digo acabou Sabe aquele cara que te amava e te ligava Três horas da madrugada com saudades de você Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Sabe aquele cara que te amava e te ligava Três horas da madrugada que ia correndo te ver Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Alô, Fernando, pareidinha cabulosa, também tá com o vaqueiro Pareidão MD Pareidão pai e filho Bora, meu parceiro Osma Guerra, tamo junto, meu irmão Você pisou no sentimento mais bonito que existiu em mim Mas que coração ruim Suas desculpas, sua saudade não vai mudar O que causou, agora o que digo acabou Sabe aquele cara que te amava e te ligava Três horas da madrugada com saudades de você Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Sabe aquele cara que te amava e te ligava Três horas da madrugada com saudades de você Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Sabe aquele cara que te amava e te ligava Três horas da madrugada com saudades de você Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Sabe aquele cara que te amava e te ligava Três horas da madrugada que ia correndo te ver Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Vilmar Ferreira Eu já vi de tudo o que podia nesse mundo Tu já teve minha melhor versão Eu já caí nas lábias dos teus lábios Fui correndo pra tua cama depois de uma ligação Mas hoje não Mas hoje não É que tu só me usa, eu sou seu passatempo Eu tô valorizando meu amor pra não sair perdendo Se vi que ia aprender sofrendo Sabe por que tu nunca muda A culpa é do fela da puta que sempre te dava outra chance Meu eu de antes Meu eu de antes Sabe por que tu nunca muda A culpa é do fela da puta que sempre te dava outra chance Meu eu de antes Meu eu de antes E hoje segue adiante Eu já fiz de tudo o que podia nesse mundo Tu já teve minha melhor versão Mas hoje não Mas hoje não Eu já caí nas lábias dos teus lábios Fui correndo pra tua cama depois de uma ligação Mas hoje não Mas hoje não É que tu só me usa, eu sou seu passatempo Eu tô valorizando meu amor pra não sair perdendo E vi que ia aprender sofrendo Sabe por que tu nunca muda A culpa é do fela da puta que sempre te dava outra chance Meu eu de antes Meu eu de antes Meu eu de antes Sabe por que tu nunca muda A culpa é do fela da puta que sempre te dava outra chance Meu eu de antes Meu eu de antes Meu eu de antes E hoje segue adiante Alô meu amigo Zé de Carlin Tamo junto pro irmão Nosso amigo nego Ricardo também tá junto pro roqueiro Viu Mar Ferreira Divulgações Incontência do Tocantins A Cidade do Tocantins E sem vão, vaqueiro Pra cima, pétua Puxando tu Pare Pense Antes de fazer Não Não Pode dar merda pra Você E o fogo guinda te mata de sauda Bebê se tu ver outra gata na minha nave, o peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca, mas a minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama, mas a minha cama não vai ter você E vai ter outro alguém que foi quem você não quis ser E vai ter outro alguém que fez bem, diferente de você E vai ter outro alguém que foi quem você não quis ser E vai ter outro alguém que fez bem, diferente de você Bora meu cumpadre Maurício, tamo junto com irmão Leomar Panaíra de Alugações, o Potência do Tocadins Pare, pensa antes de fazer Não, não há poder da merda pra você Esse orgulho ainda te mata de saudade Bebê se tu ver outra gata na minha nave, o peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca, mas a minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama, mas a minha cama não vai ter você E vai ter outro alguém que foi quem você não quis ser E vai ter outro alguém que fez bem, diferente de você E vai ter outro alguém que foi quem você não quis ser E vai ter outro alguém que fez bem, diferente de você Música Ei, desculpe a ignorância do meu tom de voz Desse jeito o mato eu trago lá de nós Não é minha intenção assustar você Essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu te conquistar, mudar tua opinião Garanto pouco tempo você vai saber É que vaqueiro também ama Levar café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Vaqueiro também ama Levar café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Deixa eu te amar bebê, dorme comigo hoje Isso é irmão vaqueiro Rafe na secla Puxando tudo Bora meu amigo Ginaldo Ferreira Diretamente de Brasília Tamo junto irmão Ei, desculpe a ignorância do meu tom de voz Desse jeito o mato eu trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu te conquistar, mudar tua opinião Garanto pouco tempo você vai saber É que vaqueiro também ama Levar café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Vaqueiro também ama Levar café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Deixa eu te amar bebê, dorme comigo hoje Alô meu amigo, professor Rosa Hildo Também tá junto com o Vaqueiro Música Música E sem vão vaqueiro Rafa na tecla Puxando tudo Cavalo, quarto e meio Sem meu cabeça de gado E o vaqueiro da família Agora tá estourado E eu ganhei na loteria E realizei meu sonho Eu comprei minha fazenda Agora tô hostendão E o vaqueiro estourou Vaqueiro novo O campeão das vaquejadas Chegou na vaquejada Eu derrubo o buro no chão Ainda rocha a mulher E o vaqueiro estourou Vaqueiro novo Campeão das vaquejadas Chegou na vaquejada Eu derrubo o buro no chão Ainda rocha a mulher Comprei uma maroc linda E montei um paredão Agora a vida do vaqueiro É só farro, ostentação Comprei uma maroc linda E montei um paredão Agora a vida do vaqueiro É só farro, ostentação Olha meu amigo Paulinho Guerra Já vem meu amigo Marco Guerra Montando seu cavalo Maradona Tamo junto com o irmão Cavalo quatro e meia Sem meu cabeça de gado E o vaqueiro da família Agora tá estourado Eu ganhei na loteria E realizei meu sonho Eu comprei minha passada Agora tô sentado E o vaqueiro estourou Vaqueiro novo Campeão das vaquejadas Chegou na vaquejada Eu derrubo o buro no chão Ainda rocha a mulher E o vaqueiro estourou Vaqueiro novo Vaqueiro novo Campeão das vaquejadas Chegou na vaquejada Eu derrubo o buro no chão Ainda rocha a mulher Comprei uma maroc linda E montei um paridão Agora a vida do vaqueiro É sofá e ostentação Alô meu amigo Lucivaldo Lima Lá em São Paulo Também tá junto com o vaqueiro A galera Tomando o pé da ladeira Também tá junto com o vaqueiro Uou bebê Um abraço do vaqueiro Tão junto E isso aí vão vaqueiro Rafa Naceca Puxando tudo Bora meu parceiro Marco Guerra Também tá junto com o vaqueiro Já não vejo Além dos teus olhos Que o amor Está escasso em seu coração E os momentos de amor Que vivemos Não passarão de ilusão Não passarão de ilusão Agora estou aqui Chorando largado Sem o seu amor Coração machucado Mas sem o que entender Já que tu não me quis Vou procurar alguém Que me faça feliz Agora estou aqui Chorando largado Sem o seu amor Coração machucado Mas sem o que entender Já que tu não me quis Vou procurar alguém Que me faça feliz Já não vejo Além dos teus olhos Que o amor Está escasso Em seu coração E os momentos de amor Que vivemos Não passarão Não passarão de ilusão Não passarão de ilusão Alô minha amiga Jailma Do Lava Rápido Vitória Também tá junto com o Vagueiro Oh bebê Já não vejo Além dos teus olhos Que o amor Que o amor Está escasso Em seu coração E os momentos de amor Não passarão de ilusão Não passarão de ilusão Não passarão de ilusão Agora estou aqui Agora estou aqui Chorando largado Sem o seu amor Coração machucado Mas sem o que entender Já que tu não me quis Vou procurar alguém Que me faça feliz Já não vejo Além dos teus olhos Que o amor Está escasso Em seu coração E os momentos de amor Que vivemos Não passarão de ilusão Não passarão de ilusão Rafinha Não separa raphinios Vamos sim Mais lembrania Já não vejo Mais lembrania Tou em seu coração Olha aRE Maravilha Teu trinta É E Guarulho Lava O que uniu a gente não separa Eu sou o fogo e você me abraza Água da chuva e nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mais ou cadermina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Bora meu parceiro Alberto Gama e família Também tá junto com o Vaqueiro Representando aí a família Gama O que uniu a gente não separa Eu sou o fogo e você me abraza Água da chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mais nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu O meu coração é meu Oh, 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 oh Música Já são cinco da manhã, não dormi o sol nasceu Vi que ainda não me esqueceu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando a bebida, tá falando com as amigas, mesmo assim não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Se sua recaída, não adianta tentar tirar nossa vida Se os seus stories arquivado há dois meses Ou a vontade de postar, TBT com ex Já são cinco da manhã, não dormi o sol nasceu Vi que ainda não me esqueceu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando a bebida, tá falando com as amigas, mesmo assim não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Se sua recaída, não adianta tentar tirar nossa vida Se os seus stories arquivado há dois meses Ou a vontade de postar, TBT com ex Se sua recaída, não adianta tentar tirar nossa vida Se os seus stories arquivado há dois meses Ou a vontade de postar, TBT com ex Bora meu parceiro alto, iluminações Tamo junto meu irmão Sua esposa, o marido também tá junto com aquele E isso aí vão vaqueiro Vamos lá final as teclas Puxando tudo Chuva fina no terreiro Cheiro de café coando Moça eu gosto mesmo é da vida do mato Eu vejo um traje de vaqueiro Monta em meu cavalo o banho Moça eu gosto mesmo é da vida do gado Eu adoro olhar pro céu e ver o clarão da lua Já tô imaginando você toda nua Se for amor Tu vai jogar fora o preconceito Se for amor Tu vai me querer de todo jeito E vem morar no meu cantinho, no meu rancho e no meio do mato Vai passear com medo em cima do carro ao bar Eu moro no meu cantinho, no meu rancho e no meio do mato Fazer amor na rede ou vim no romco do riacho Vem morar no meu cantinho, meu rancho e no meio do mato Vai passear com medo em cima do carro ao bar Eu moro no meu cantinho, o meu rancho e no meio do mato Fazer amor na rede ouvindo o ronco do rio Ancho Chuva fina no terreiro, cheiro de café coando O moço eu gosto mesmo é da vida do mato Eu vejo o traje de vaqueiro, monta em meu cavalo o banho O moço eu gosto mesmo é da vida do gado Eu adoro olhar pro céu e ver o clarão da lua Eu já tô imaginando você toda nua Se for amor, tu vai jogar fora o preconceito Se for amor, tu vai me querer de todo jeito Vem morar no meu cantinho, no meu rancho e no meio do mato Vai passear comida em cima do cavalo o bar Vem morar no meu cantinho, no meu rancho e no meio do mato Fazer amor na rede ouvindo o ronco do riacho Vem morar no meu cantinho, no meu rancho e no meio do mato Vai passear comida em cima do cavalo o bar Vem morar no meu cantinho, no meu rancho e no meio do mato Fazer amor na rede ouvindo o ronco do riacho Música 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 O Clebo olha na cidade, filho de um fazendeiro Estuda faculdade e agora quer ser raqueiro Ei pai, me empreste seu cavalo Eu quero ser raqueiro e entrar na vida do gado Ei pai, me empreste seu cavalo Eu quero ser raqueiro e entrar na vida do gado Na mansão do playboy tem rai-lux, tem pageiro Na fazenda do seu pai tem cavalo e tem vaqueiro Playboy tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhei o título de vaqueiro, ostentação Playboy tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhei o título de vaqueiro, ostentação Ei patricinha, vem passear com o vaqueiro Meu cavalo corre mais do que rai-lux e pageiro Ei patricinha, vem passear com o vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro Ei patricinha, vem passear com o vaqueiro Meu cavalo corre mais do que rai-lux e pageiro Ei patricinha, vem passear com o vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro Alô meu amigo, Cassiano Gama Lá de Goiânia representando a família Gama Tamo junto com o irmão O playboy é na cidade, filho de um fazendeiro Estou da faculdade e agora quer ser vaqueiro Ei pai, me empreste seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida do gado Ei pai, me empreste seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida do gado A mansão do playboy tem rai-lux, tem pageiro Na fazenda do seu pai tem cavalo e tem vaqueiro Playboy tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhei o título de vaqueiro, ostentação Playboy tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhei o título de vaqueiro, ostentação Ei patricinha, vem passear com o vaqueiro Meu cavalo corre mais do que rai-lux e pageiro Ei patricinha, vem passear com o vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro Ei patricinha, vem passear com o vaqueiro Meu cavalo corre mais do que rai-lux e pageiro Ei patricinha, vem passear com o vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro Música E assim vou o baqueiro, rapindo as teclas, puxando tudo Bora meu parceiro, Mário Divulgações, a minha Mata Grande Alagoas Eu com 300 conto, desmantelho tá formado Saio na sexta, só volto segunda-feira Saio de casa, dou perdido na mulher Saio escondido e vou dormir no cabaré Eu com 300 conto, desmantelho tá formado Saio na sexta, só volto segunda-feira Saio de casa, dou perdido na mulher Saio escondido e vou dormir no cabaré Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com 300 conto, já faça esse ribulis Se com 300 conto, já faça esse ribulis Se com 300 conto, já faça esse ribulis Alô meu parceiro, Jailson Lima Eu com 300 conto, desmantelho tá formado Saio na sexta, só volto segunda-feira Saio de casa, dou perdido na mulher Saio escondido e vou dormir no cabaré Eu com 300 conto, desmantelho tá formado Saio na sexta, só volto segunda-feira Saio de casa, dou perdido na mulher Saio escondido e vou dormir no cabaré Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com 300 conto, já faça esse ribulis Se com 300 conto, já faça esse ribulis Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com 300 conto, já faça esse ribulis Se com 300 conto, já faça esse ribulis Olha aí, dão, pai e filho Também tá junto com o Raqueiro Paredinha RG, Paredão MD, Paredinha Cabulosa, também tá junto com o Vagueiro E os boiadeiros, digo que sou o boiadeiro E quando alguém me perguntar de onde vem minha plata, digo que sou o boiadeiro O dono do cartório não aguenta ver mais minha caracada De uma propriedade nova registrada, é cavalo, boi e fazenda, dojirã é casa Nós patrocina as cartas, nós fecha as baladas E o DJ manda alô, o vaqueiro chegou E os boiadeiros, digo que sou o boiadeiro E quando alguém me perguntar de onde vem minha plata, digo que sou o boiadeiro Alô meu amigo Tom, de Maria Baiana, tamo junto pro irmão, São Luís Maranhão O dono do cartório não aguenta ver mais minha caracada De uma propriedade nova registrada, é cavalo, boi e fazenda, dojirã é casa Nós patrocina as gata, nós fecha as baladas E o DJ manda alô, o vaqueiro chegou E os boiadeiros, digo que sou o boiadeiro E quando alguém me perguntar de onde vem minha plata, digo que sou o boiadeiro E os boiadeiro, digo que sou o boiadeiro E quando alguém me perguntar de onde vem minha plata, digo que sou o boiadeiro E quando alguém me perguntar de onde vem minha plata, digo que sou o boiadeiro E segundo o vaqueiro, Rafi Nacequa, puxando tudo Chegou o fim de semana, vou partir, vou pro piseiro Preparo o paredão que hoje tem desvanteiro Peguei meu celular e veja só o que aconteceu Postei o vídeo dela e todo mundo percebeu Chegou o fim de semana, vou partir, vou pro piseiro Preparo o paredão que hoje tem desvanteiro Peguei meu celular e veja só o que aconteceu Postei o vídeo dela e todo mundo E era toma, toma, e era pega, pega E quanto mais ela disia mais o bicho pega Sucesso do meu amigo vaqueiro Tony Black Tamo junto meu irmão Chegou o fim de semana, vou partir, vou pro piseiro Preparo o paredão que hoje tem desmantelo Peguei meu celular e veja só o que aconteceu Postei o vídeo dela e todo mundo percebeu Chegou o fim de semana, vou partir, vou pro piseiro Preparo o paredão que hoje tem desmantelo Peguei meu celular e veja só o que aconteceu Postei o vídeo dela e todo mundo percebeu E era toma, toma e era pega, pega Enquanto mais ela desvia, mais o bicho pega E era toma, toma e era pega, pega Enquanto mais ela desvia, mais o bicho pega E era toma, toma e era pega, pega Enquanto mais ela desvia, mais o bicho pega E era toma, toma e era pega, pega Enquanto mais ela desvia, mais o bicho pega Eu, Barceiro Zé de Carlito Lá em Natal, Rio Grande do Norte Tamo junto, irmão Música Música Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Essa mulher bandida Eu estou apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Eu estou apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou num beco sem saída Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Essa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer É tudo pra mim Você foi embora E me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração E se você me faz bem Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração E se você me faz bem Quando estou com você O Fabiana Volta pra mim Por que está agindo assim? Repaixou demais, hein? Arrepio, menino Eu estou aqui Na mesa de um bar Tentando te esquecer Tentando superar Mas você não sai Da minha mente E o meu coração É independente Momentos que passamos Junto Você é a dama E o vagabundo Olhar e troca de olhar Amor e troca de amor Vão viver feliz Em um jardim de flores E com o tempo Eu vou E superar Embriagado Estou Na mesa de um bar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você E com o tempo Eu vou E superar Embriagado Estou Na mesa de um bar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você Meu amor Em Rio Sousa Essa é mais uma Que vai tocar Nos seus paredões Alô, Vila Uma ferreira O moral Dos cantinhos Estourou, papai Eu morava na cidade Não tem lá pro interior Lá conheci uma morena Que o vaqueiro apaixonou Ela é maravilhosa Dos cabelos cacheados Gosta de vaqueijada E também de corregado Usa chapéu botinho E seu estilo É diferente Gosta de dançar Pesito De cafezinho Quente Usa chapéu botinho E seu estilo É diferente Gosta de dançar Pesito De cafezinho Quente O nome dela é Rosilene Moça bonita Caprichada É de família humilde Que curte uma vaqueijada O nome dela é Rosilene Moça bonita Caprichada É de família humilde Que curte uma vaqueijada E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou No sorriso da morena Que o vaqueiro se encantou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou Alô meu padrão Filma a ferreira de divulgações O morado dos catinhos Eu já lavei o meu carro E liguei meu parelão E o meu chabeta Menospira E vai descendo até o chão Já coloquei a cela O meu cavalo O alazão Preparei o meu remoto Dentro do meu caminhão E acompanhei a bebida E convidei que a mulherada Que churrasco Que o vaqueiro E hoje tem vaqueijada Hoje tem vaqueijada Hoje tem paredão No churrasco Que o vaqueiro É só ostentação As milhas Filhas No cavalo O alazão Hoje tem vaqueijada Lá no sítio vaqueirão Hoje tem vaqueijada Hoje tem paredão No churrasco Que o vaqueiro É só ostentação Aqui as milhas Filhas No cavalo O alazão Hoje tem vaqueijada Lá no sítio vaqueirão Alô meu padrão Vem lá Preparar o paredão Que vaqueão Chegada Estourou papai Moleque de padrão A partida É diferente E essa é Composição Do nosso parceiro Vilmar Ferreira Divulgações O potenço Do Tocantins Aos moleque Chegando aí Esse sim Faz a festa Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir da minha família E morar em Tocantins Despedir da minha família E morar em Tocantins Tá gravado na memória Não isso é suja Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Antes que eu trabalhei Mas não foi tão simples assim Agora eu tô de volta Da minha família Em Tocantins Agora eu tô de volta Da minha família Em Tocantins Em Tocantins Meu caminho Em Tocantins Pensou na lavada De swing Que bom, hein? Aumenta o som aí Simbora Oh Fabiana Mãe do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Só estou com você Oh Fabiana Volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Igual estou com você Oh Fabiana Volta pra mim Por que está agindo assim? Oh Oh Sustenido Te quero na pegada E essa é do Vilmar Ferreira O potista Do Tocantins Não fiz que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedi de minha família Embora de Tocantins Despedi de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família E Tocantins Agora estou de volta Pra minha família E Tocantins Pra minha família E Tocantins Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Ei, ei, paixão Se a cara fala de amor Que o fascinante Fala mesmo Paixão demais Eu sou apaixonado E louco por você Cora tão desesperado Sem saber o que fazer Eu sou apaixonado E louco por você Cora tão desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se for eu sem querer Que você se mudou Eu sou meu grande parceiro E o Mar Ferreira O potência do Tocantins Gravando aqui no estúdio Maikil Dove E me deixou a roça Só o que fazer Neon Música Já não sei o que fazer Minha família que mora no Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu vou buscar melhoras dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim Agora estou de volta pra minha família em Tocantins Agora estou de volta pra minha família em Tocantins Agora estou de volta pra minha família em Tocantins Alô meu padrão, alô Vilmar Ferreira É o potência do Tocantins, hein? Esse é o meu divulgador moral Chama na bota, vaqueira A galera dos paredões Bota pra morrer, ó Coloca a cela no meu cavalo Vita o meu gibão de couro Com a botina invocada Pra correr uma boiada De volta para casa Percorrendo meu caminho Com meu gibão de couro Tudo cheio de isso E no outro dia eu acordo Com o cantar do galo Já celebro meu cavalo Pra uma solta de novinho Quando amanhece o dia A lenda estava lotada Sobretudo a mulherada Era tudo que eu ouvia Chama na bota, gente, ó Na rock errada Entre os reiros Mulher pra gente dançar Tem lourinha e ruivinha Morena pra namorar Balançando o rabetão O vaqueiro tá animado No meio da multidão Gritando com a mulherada O mexe, 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 mexe O rabetão O mexe, mexe Vai quebrando até o chão O mexe, mexe, mexe Mexe o rabetão O mexe, mexe Vai descendo até o chão Eita, essa galera massa Do meu tocantinhos Galera de Minas Gerais A tosas vaqueiramos Chama na bota A tosas vaqueiramos